Tem gente as histórias do domingo show, elas começam agora e a primeira desse domingo coloca lá Um menino e uma menina, dois amigos, Gabriel quer realizar o sonho da amiga Exatamente, falou puxa olha eu estou sempre assistindo o Geraldo lá, vou mandar uma cartinha para ele E ele abriu mão de pedir algo para ele e procurou aqui o nosso domingo show Para realizar o sonho da Rayane, que é se tornar bailarina, uma história linda, emocionante A Mireia Gervas que foi fazer como sempre com a sua competência Vocês vão ver o que vai acontecer aqui no palco, rodou o que o povo quer ver O sonho dela é ser bailarina O dele é fazer com que ela chegue lá O sonho dela é ser bailarina, só que a família dela não tem muito dinheiro para poder pagar A história de hoje é sobre dois amigos, dois sertanejinhos inseparáveis A amizade deles é uma amizade, nem todo irmão é unido que neles são Muita gente pergunta que amizade é essa de vocês, ele diz, é meu irmãozinho Gabriel tem 13 anos, Rayane 12 Eles se conheceram na escola e talvez por terem os mesmos valores Dramas acabaram se aproximando Que ela seja muito feliz, porque é o que eu mais quero ver E como todo bom amigo, eles trocam confidências Gabriel sempre soube que o sonho de Rayane é ser bailarina Ela dança toda hora, se deixar Mas ele também sabe que a realidade da garota deixa esse desejo praticamente impossível É provável que Gabriel nem saiba, mas ele também admira e muito A força com que Rayane enfrenta os problemas Principalmente o mais triste deles, ser órfã Fico muito impressionada com a história de vida dela E por isso, esse garoto simples do sertão paraibano teve uma atitude muito bacana Gabriel escreveu para o domingo show Pediu que o sonho da amiga de ser bailarina fosse realizado Apesar de viver uma vida difícil, Gabriel pensou primeiro em Rayane Por que você teve essa ideia? O que deu na sua cabeça? Porque eu queria ver ela feliz O sonho dela sendo realizado A reportagem de hoje é daquelas que faz a gente renovar a esperança no mundo E nas pessoas que vivem nele Obrigada por me ajudar em tudo que eu consigo Em tudo que eu sonhava e não tem como falar não Está no ar Um sonho de domingo Me respondam rápido Se você tivesse a chance de ter um sonho realizado por um programa de televisão Vocês escolheriam realizar um desejo próprio ou um desejo de uma outra pessoa? Pergunta complicada, né? Mas um garoto de 13 anos aqui do interior da Paraíba Não pensou duas vezes não, não teve dúvida Ele teve a chance de ter um sonho realizado E escolheu realizar o sonho da melhor amiga dele E o Gabriel sabe que o grande sonho da Rayane é se tornar bailarina E aí o que ele fez? Ele mandou um e-mail para a produção do Domingo Show A gente não tem condições de pagar os estudos dela Eu queria que vocês nos ajudassem Nós estamos aqui, gente, ó Em frente à rádio onde o pai do Gabriel trabalha Ele é locutor dessa rádio comunitária aqui E aí como é que nós vamos contar para a Rayane Que a gente escolheu realizar o sonho dela Da melhor maneira possível, né? A gente vai entrar ao vivo aqui pela rádio A Rayane nesse momento está na escola E ela vai ficar sabendo Diante de todos os coleguinhas Que nós viemos realizar o sonho dela Ei, garoto! Tudo bom? O Gabriel é grandão, né, gente? Nem parece que tem 13 anos Olha só o tamanhão dele Gabriel Você está bem? Estou, graças a Deus Está nervoso? Estou Está todo se tremendo aqui Por quê, Gabriel? Porque eu estou muito feliz Na vida de vocês Por que eu pensei que vocês não iam vir Ah, imagina! Você acha que a gente Ia ler aquele seu e-mail bonito Com aquelas palavrinhas assim Tão carinhosas E nós iríamos ignorar? Não Olha que o olhinho dele está cheio d'água Por quê? Por que eu estou muito emocionada Ai, querido Ainda é sensível, gente Você está feliz? Estou muito Vem cá, vamos conversar? Quero que você fique muito calmo Quero que você esquente essa mãozinha A mãozinha dela está gelada, gente Vamos sentar aqui Que nem o pessoal faz do interior Que é o melhor jeito de a gente conversar, não é? Ai você se acalma Eu me acalmo também E a gente conversa Pode ser? Pode Gabriel é daqueles meninos que falam pouco Que evitam chamar a atenção dos outros Mas que prestam atenção em tudo E tem um coração gigante O que está passando pela sua cabeça, Gabriel? Eu estou pensando que vai dar certo para a gente ir para São Paulo E realizar o sonho da minha amiga Que ela seja muito feliz Porque é o que eu mais quero ver Vocês são amigos há quanto tempo? Me explica isso Porque eu estou encantada com essa amizade Com essa cumplicidade Com esse carinho que você tem por ela A gente é amigo desde o terceiro ano Que eu estudei mais ela Aí a gente virou amigo conversando Aí eu fui lá para a casa dela E fiquei entrando lá até hoje Raiane e Gabriel são amigos inseparáveis Onde um está, o outro com certeza estará também Ele sabe de todas as dificuldades da amiga E conhece também todos os sonhos da menina Ela adora dançar? Adoro Se deixar dança toda hora? Aham Ela dança toda hora, se deixar Eu sei que você é um rapaz Que é o responsável pelos vídeos dela, né? É Ela dança e você fica filmando? É, ela dança e eu fico filmando A baby, a bisbe, 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 a bisbe Você acha que ela dança bem? Aham Ela dança muito bem É Por que você está me dizendo isso? Porque eu sou um fã número um dela Ai, que bonitinho Você é fãzão dela? Aham Muito? Muito Porque o jeito dela assim atrai muitas pessoas O jeito bem educado dela Ela é uma menina muito obediente É uma menina que respeita a avó e o avô dela Ela é muito carinhosa com todo mundo É provável que Gabriel nem saiba Mas ele também admira e muito a força com que Rayane enfrenta os problemas Principalmente o mais triste deles Ser órfã A mãe de Rayane morreu quando ela tinha 5 anos O pai faleceu ano passado Quem cria a menina é uma tia muito querida E que Rayane chama de avó O Gabriel, e aí você fica muito impressionado com a história de vida dela? Fico Fico muito Muito impressionada com a história de vida dela A alegria de Rayane faz Gabriel ser alegre também Daí veio a ideia de escrever para o Domingo Show Aí eu peguei no computador e postei no YouTube Eu pensava que o sonho dela poderia ser também realizado E se eu estou aqui significa o que? Que o sonho dela vai ser realizado Vai ser? Vai Não está acreditando? Estou Com um abraço apertado, Gabriel agradece Por que você está chorando? Eu também estou emocionada A gente vai contar para ela que o sonho dela vai ser realizado De uma maneira muito especial, muito legal O que tem aqui atrás da gente? A rádio E quem trabalha nessa rádio? Meu pai Pois é, seu pai Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai anunciar para a Monte Oreb inteirinho ouvir Que a equipe do Domingo Show está aqui Para realizar o sonho da Rayane Aonde a Rayane está agora? Está na escola E tem um som, gente, ligado lá na escola Prontinho, preparado para o momento do anúncio E lá fomos nós colocar o plano em prática E como é que chama o seu pai? José Helio Lema da Silva Ele está ao vivo agora? Está Está ao vivo? Está Então vamos lá, vamos entrar devagarinho então para não atrapalhar Vamos lá? Posso entrar? Tudo bom? Você que é o pai do Gabriel Prazer em te conhecer Olha, eu quero te dizer que você tem um filho Fica aqui, Gabriel Fica lá do lado do paizão Você tem um filho muito especial Você sabia dessa amizade toda? Desse desejo? Eu sabia Eu quero a sua ajuda Para a gente fazer uma grande surpresa para a Rayane Porque nos contaram que a Rayane Todos os dias liga aqui pedindo música É verdade? É verdade E que tipo de música que ela gosta? Ela gosta de pedir, algumas vezes ela pede música para a avó dela O gosto da avó dela Mas outras vezes ela pede música para dançar Para dançar O negócio dela é dançar, né Gabriel? É Então gente, a nossa ideia é a seguinte Já que a Rayane está sempre ligada na rádio Conhece já o pai do Gabriel Você vai entrar ao vivo Mas não vai contar que eu estou aqui não Viu? Não fala nada não Só diz que nós temos uma grande surpresa para ela A Rayane essa hora está na escola, não está? Tá Então Lá nós temos o nosso diretor Que está com a câmera preparada Para pegar a reação da Rayane Todos prontos é agora Eu tenho um recadinho aqui Para uma garota muito especial E aliás Não vai ser nem eu que vou desse recado Esse recado aqui é uma pessoa que veio de muito longe E vai falar com a Rayane agora Olá Rayane No início a garotinha nem percebe que é com ela que estamos falando Ou se percebe, disfarça Mas essa seriedade não dura muito tempo não Você tem noção, Rayane, de quem é que está falando com você? Vou te dar uma dica Eu vim de longe Eu vim de São Paulo Para contar a sua história E eu já estou muito amiga, Rayane De um grande amigo seu Vamos ver se você reconhece a voz dele Dá oi para a Rayane Oi Rayane Reparem que ela reconhece a voz de Gabriel imediatamente Conheceu a voz dele, Rayane? Eu tenho certeza que sim Afinal de contas vocês são grandes companheiros, né? E se nós estamos aqui É porque esse garoto, Rayane Que acabou de falar com você O Gabriel, o seu melhor amigo O seu irmão Mandou para nós um e-mail Ele disse para a gente, Rayane Que o seu sonho É ser dançarina Rayane ouve tudo atentamente Eu quero que você dê um sorriso muito grande agora E me espera aí Quando entende que o sonho dela Está perto de ser realizado Vou ir na escola falar com você Vamos lá, Gabriel É claro que eu não perdi tempo Saímos em disparada para a escola Estamos ansiosos para saber o que Rayane achou da surpresa Ao nos ver, Rayane para de dançar no mesmo momento Está emocionada demais Gabriel corre para abraçar a amiga Sem dúvida, o primeiro abraço tinha que ser o dele Você ouviu o meu recado? Ouviu? Era o que você queria, não era? Fiquei sabendo que você já estava aí achando que a gente não viria É isso? É Mas a gente está aqui Viu? Eu quero que você chore agora só de felicidade, só de alegria Quem que é esse aqui, Rayane? Gabriel O que o Gabriel é seu? Amigo O que ele é para você? Irmão Conta para mim, o que você achou? Fiquei muito feliz Você sabia que ele tinha mandado e-mail para a gente, não sabia? Sabia E você achou que fosse dar certo? Você nunca perdeu a fé? Não Nunca perdeu a esperança? Não A emoção toma conta de todos Foi difícil segurar as lágrimas diante de um exemplo claro do que significa a amizade Ou quem sabe do que deveria significar Obrigada por me ajudar em tudo que eu consigo, em tudo que eu sonhava e não tem como falar não Eu não te vi dançando ainda, eu quero te ver dançar, pode ser? Então vamos ver a Rayane dançar um pouquinho E quando a Rayane ia dançar, olha só quem aparece Bom, a tentativa de fazer a Rayane dançar, a gente vai ter que ser adiada Porque é claro que a notícia que o Domingo Show está na cidade já se espalhou, né? E aí quem é que veio aqui na escola? A avó da Rayane Eu amo vocês dois Não tem palavra não A senhora estava sabendo que ele tinha mandado e-mail também, não sabia? Não sabia Ele gravou lá em casa, aí ele foi e mandou Aí ele disse, pediu para mandar Aí eu digo, mande Mas eu não tinha esperança Porque é uma pessoa pobre, uma pessoa do sertão, né? Humilde Porque eu não tenho palavra para falar Não tem A senhora achou que a gente não viria? Não Mas nós estamos aqui, viu, dona Josefa? A gente está aqui para realizar o sonho da Rayane Fica uma gratidência a todos, né, minha senhora? Essa amizade é tão especial quanto a gente está vendo? Pois é, é mais do que isso É mais do que isso Ele briga com qualquer criança que mexer com ela É dentro do terceiro ano que eles são assim Inseparáveis? Inseparáveis A amizade deles é uma amizade que nem todo irmão é unido que neles são Muita gente pergunta, que amizade é essa de vocês? Ele diz, é meu irmãozinho Colegas, professores, assistem tudo admirados Ninguém imaginaria que uma amizade entre duas crianças poderia chegar tão longe Foi muito bonito, Gabriel, parabéns E você realmente demonstrou que é um amigo de verdade, né? Porque é só amigo de verdade para fazer isso Eu sei que vocês estão muito felizes com a surpresa E eu posso dizer só uma coisa Tá só começando Ai, meu Deus Tá só começando Tem muita coisa boa para vir pela frente Será que meu filho merece tudo isso? E eu? Com certeza merece E o motivo é mais que justo A vida dessa garota não é nada fácil Rayane já viveu dramas que poucos adultos suportariam Como perder os pais Mesmo assim, ela conseguiu preservar sentimentos valiosos Como o amor, a doçura e a esperança E é claro que eu quis conhecer o quartinho da Rayane, né? É bem pequenininho, apertadinho, como vocês estão vendo Mas, ó, tudo muito colorido Com as fantasias delas, bonequinhas, né? Você gosta muito de ficar aqui? Gosto Aliás, as fantasias, os figurinos São os xodós de Rayane Tô vendo que tem aqui um maiô de balé? Uhum Meu maiô de balé e minha... Cadê minha sainha? E minha sainha E quando eu uso ela fica bem estiradinha Fica o quê? Estirada O quê que é estirada? Assim, ó Peraí Deixa eu ver assim Assim Armadinha É? É É bem bonita, hein? Quem é que te ajuda a escolher? Como é que faz os modelos, as cores? Minha mão Durante muito tempo, Rayane dançou sem figurino A família não tinha dinheiro para comprar Mas a paixão dela pela dança Sempre foi tão marcante Que a menina acabou ganhando as roupas Essa daqui foi a costura que tá lá fora Que me deu Presente? Que vó não tinha condição de comprar Aí essa e esse maiô Foi minha madinha que me deu E essa e essa sainha Foi vó que mandou fazer E é tudo assim Que você tem que zelar Bem direitinho Pra não acabar Essas são as únicas que você tem São Tem que cuidar Tô vendo que você faz com todo carinho Tudo cuidadinho Porque eu só tenho elas E vó não ter condição de fazer outras O que que a dança significa pra você? Tudo O que que é? Minha vida Pra eu ver Minha família, tudo Quando você tá dançando, Rayane O que que você sente? Alegria Minha sonha foi sempre ser bailarina Desde que eu não vim A música é a grande paixão dessa garotinha É o momento que ela esquece todos os problemas E se imagina uma bailarina Rayane nem se importa da sapatilha não deslizar no chão de cimento queimado Não reclama do calor Da falta de espelho ou de espaço Tem música E isso basta para ela E sempre que Rayane tá lá dançando Adivinhem só quem é que está junto Acompanhando tudo Ele mesmo Gabriel A paixão de Rayane pela arte Vem desde que ela era bem novinha Dona Josefa não sabe dizer exatamente com quantos anos A garota começou a dançar É que apesar de chamar Josefa de vó A menina não é neta dela E sim sobrinha Rayane e dois irmãos Vieram morar com Josefa Depois que os pais deles faleceram E pra você são como filhos? É meus filhos É meus filhos E ela principalmente É minha caçula Que eu não tenho outra filha pequena Só tem ela mesmo É seu chão É meu chão Dona Josefa que já tem outros três filhos Todos adultos Hoje vivem em função dos sobrinhos Por eles e pelos sonhos deles Ela faz o que pode e o que não pode Mas ela sabe que no fundo A menina sente falta da mãe E a dança ajuda a amenizar esse vazio Quando ela começa a dançar Pra ela Só tá ela e a dança Mais ninguém Dona Josefa tentou pagar uma escola de dança Para Rayane Mas a mensalidade acabou apertando o orçamento Que já é pequeno E Rayane precisou abandonar o curso Ela ficou bem chateada de sair ao Ela ficou chateada Ela chorou E hoje ela fala que sente falta da professorinha dela A professora Juliana Tudo isso E como é que a senhora se sente Sabendo que não pode ajudar E que é o grande sonho dela É triste, né? Porque é tão triste A gente querer ajudar uma pessoa E não poder, não é? Ou a dança Ou a roupa pra ela Ou um calçado Ou a comida mesmo, né? Daqui a pouco Todos vão descobrir Que o que é considerado impossível por aqui Está muito perto de acontecer Afinal de contas Gabriel já conseguiu dar um jeitinho em tudo Ah, mas antes Quero saber dessa futura bailarina Se ela deixaria o sertão Por causa da dança E aí você vai embora aqui da Paraíba? Vai? Não Vai deixar a boa? Não, eu levo ela Pra onde você for, você vai levar? Ela e meus irmãos E o Gabriel? Também Vai, então vai ter que ser uma comitiva, né? Uhum Você tem que ir embora da Paraíba de um ano Pai dele, vovó A avó dele Minha avó A tia dele A minha tia Meus irmãos Haja transporte para levar todo mundo Mas é bom que eles vão se preparando Raiane vai se apresentar num palco de verdade Como ela imagina nos sonhos E muitas outras surpresas virão Vem aqui, eu pedi que ela saísse Aliás, eu pedi que a Raiane, ó Saísse até assim, vestida de bailarina Porque eu tenho uma notícia muito boa Para dar para ela E eu quero que todo mundo aqui, ó Acompanhe Gabriel mandou para nós Um e-mail Fazendo o pedido E a gente veio aqui para realizar Quero convidar você Raiane Para dançar num palco de verdade Eu tenho um desafio para você, Raiane Você topa ensaiar uma coreografia Bem bonita Igual você faz aqui E se apresentar No palco do Domingo Show Raiane, você ainda tem que me dar a resposta Olha aqui para mim E aí? Eu quero saber se você quer ensaiar Ou você vai ter uma professora Que vai te ajudar Você vai ficar, ó Igual uma bailarina de verdade E vai se apresentar para o Brasil todo Você topa? Topo E aí, lá em São Paulo Ah, lá em São Paulo, gente Muitas outras surpresas Vão acontecer para a Raiane Mas ela só vai descobrir Se ela for para lá E aí, vó? Eu vou embora em São Paulo? Na hora Bora! Na hora Eu não desgrudo deles para nada Uma das coisas que mais me deixa feliz Claro que antes do ser humano Antes do apresentador, aliás Do Geraldo Luiz Aqui tem um cara Não duvidem disso exatamente como vocês E quando eu vejo, Gabriel Vem cá Quando eu vejo uma criança Como você No mundo hoje Num país de tanta corrupção De tanta ladroeira Um país de tanto ladrão A gente abre jornais É só violência E a gente vê um menino Com coração de homem Eu fico feliz como ser humano De te receber aqui E você vai fazer feliz demais A tua amiga Então quer dizer que A honra A felicidade Não é tua de estar aqui É minha De receber você Tá feliz? Tô Você gosta dela mesmo, né? É Agora Do jeito que tu conhece ela Na hora que ela pisar nesse palco aqui Você acha que ela vai chorar muito ou pouco? Muito Muito? E ela vai ganhar muita coisa aqui Fica aqui no Domingo Show No programa da Família Brasileira Abre aqui meu câmera Porque aqui Histórias do Povo Né? O famoso aqui Os famosos são eles Quem são os famosos Que pisam no teu palco, Geraldo? Fecha Em crianças como Gabriel Que mostra que esse país Ainda tem jeito Eu volto já Bem, estamos de volta Domingo Show Aqui o programa da Família Brasileira Meio dia e 44 Programa ao vivo E você vai ver um verdadeiro espetáculo Gente do povo Ser assistida pelo povo Aqui no Domingo Show Pisa quem precisa Histórias lindas As mais simples e belas histórias Seguinte Gabriel Aliás, deixa eu explicar uma coisa Para o meu público Estou na 1 aqui, olha Nós vamos chamar agora aqui A Rayane Lembrando Que ela não é uma dançarina profissional Então, ela Óbvio que ela vai ter limitações aqui, gente Mas é Ela está brigando com isso Porque é o sonho dela E aí O Gabriel Que poderia ter pedido qualquer coisa Para ele Gabriel O que ele fez? Pediu Para a amiga Ela que perdeu os pais Tem essa dor dentro dela Vai receber um presente Aliás Para você que está no Geraldo Já está escrito aqui Vai acontecer Muitas surpresas Muitas Você de casa Que está vendo o Geraldão Já está ligado Você já vai saber O que vai acontecer Gabriel Você está nervoso ou está calmo? Você está nervoso ou você está calmo? Estou Está o que? Está nervoso ou está calmo? Eu estou nervoso Ainda bem que não mente Sabe por que eu estou perguntando? Bichinho está tremendo Fala você está tremendo Treme não, Gabriel Vem cá Eu vou esconder você agora Tá? Antes disso Me dá uma música de valsa Me dá uma valsa aí, por favor Para entrar Vem Os dois Os dois A morte Baritnikov Anão Baritnikov Entrega para ele, por favor Gabriel Você sabe o que tem aqui dentro? Aqui tem o sonho da sua amiga Posso já contar? Já, diretor Como? Aqui Já vou mostrar Olha o que você vai dar Para ela Na hora que ela não sabe Que tu está aqui Então olha Olha o que você vai dar para ela Aulas de balé Ela não sabe Então Você vai invadir Na hora que eu falar Então eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Presta atenção Eu vou estar no canto Fazer assim Fecha aqui Fecha aqui Eu vou fazer assim Coloca Fazer assim Você vem Tá bom? Vai lá Vai lá Senta lá Esconde lá Naquele banquinho Ah não Coloca o envelope lá Agora A Rai Nem imagina Que o Gabi Está aqui Nem imagina Muito bem Deixa eu vir agora aqui Chama lá Chama lá Traz ela agora aqui Daqui a pouco Tem a reportagem especial Do Geraldo Banda Líbanos Marquinho Matos Oito meses Internado Na clínica Husley Lá em Arthur Nogueira Ele saiu da clínica E eu levei ele Lá para Catu Onde estive essa semana Em Salvador Um beijo aos baianos Que eu amo Olha que linda que ela está Abre a tela Abre a tela Abre a tela Deixa eu ver O sonho de uma menina Muitas vezes Quando você acha Que seus sonhos acabaram Ou que vai ser impossível O possível acontece Imagina o coração Dessa menina E essa mulher maravilhosa Que está junto com ela A dona A dona Zé Deixa eu conhecer Rayane Vem cá Vem cá Vem cá Para o tio Geraldo Te conhecer Vem cá Que linda Ô Zéfa Oi Tá boa Zéfa? Tô Graças a Deus Olha Feliz de conhecer vocês duas Obrigada E feliz de saber Que tem uma mulher Tão encantadora Tão maravilhosa Quanto a senhora Que dá todo esse amor Para essa menina Deus faz certinho as coisas Eu vivo por esses meninos Eu sei disso A vida da senhora É cuidar deles Minha vida é cuidar deles Dela e de mais três Três irmãos dela Corta a trilha Corta a trilha pra mim um pouquinho Rai Olha aqui pro tio Eu sei que você tá Muito emocionado Não sei se você tá Mais emocionado Nervosa Mas todos nós Estamos felizes Em te receber aqui Porque Você já é uma guerreira Você é uma menina Mas Já luta Como gente grande E eu quero dizer uma coisa Te olhando nos olhos Porque os olhos não mentem Aprendi isso Desde criança Você não está só Principalmente a partir de hoje Tem um monte de gente Junto com você Você tá pisando nesse palco aqui Sabe por quê? Você vai saber já Eu quero que você dança Pra gente aqui Tá preparada Rai? Fala aqui pro tio Fala aqui que a gente Quer ouvir sua voz Tá preparada? Tô Você tá nervosa ou não? Mais ou menos Fica não Fica não Faz o seu melhor aqui tá? Tá todo mundo torcendo Muito por você aqui Aqui só Aqui só gente do bem Torcendo por você Tá bom? Então vou fazer o seguinte Dona Zefa A senhora pode Por favor sentar Isso pode sentar aqui Nesse banco aqui Pra senhora ver Rai Seguinte O palco é seu Você só pode Vim até aqui Tá bom? Ó Não tem uma estrelinha Tirar a estrelinha Mas marca aqui ó Tem esse pontinho branco aqui Você pode vir só até aqui Daqui pra cá Você não pode passar Porque senão A câmera A câmera A câmera Pega você E a câmera Não pode Pegar Ela Aqui Que aí Desfoca Mas aqui O que que é isso aqui? É o ar condicionado Ah sujeirinha Pensei que você ia marcado pra ela Rai Quero ver se dançar Senta aqui Com vocês No palco da família brasileira Antes o povo Não tinha um lugar Pra contar suas histórias Agora tem E é aqui O que é isso aqui? 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 Uma câmera aqui pra mim Por favor Bacana, né? Muito legal Ô Rai Eu tenho certeza que você vai ser uma grande bailarina E sabe por que que você vai ser uma grande bailarina ou não? Não Eu tenho certeza que você vai ser uma grande bailarina ou não? Rai, você está ganhando aqui, olha, aulas de balé, aulas de balé de graça. E olha só a bancada de presentes que está entrando agora aqui no palco do nosso Domingo Show. Dá uma olhada, entra, por favor. Olha a bancada de sapatilhas, de roupas especiais. Mais uma vez, a Capésio está presente, a Capésio do uniformes e roupas de dança, pega lá meu câmera, para a Rayane, inclusive essa aí que ela está usando agora. E a dança existe, como a música muda a vida das pessoas, a dança também. E uma menina e uma criança linda, diante da sua simplicidade, saber um dia que você vai se tornar uma bailarina, meu amor, vai ser um presente para nós, viu? Sempre. E a tua mamãe e o teu papai estão lá no céu, vendo você. Você não está só, meu amor. Não está. Você não está só. Eu quero também agradecer a Academia Ativa, da região de São José de Piranhas, que ficou emocionada com a força e vontade da Rayana, abriu as portas da academia para realizar o sonho. Obrigado, Admar, a Claudiana. E olha, eu quero pedir agora, para todos vocês que estão vendo agora o Geraldo, olha, eu quero ajudar essa menina, Geraldo. Então está aqui o e-mail, tem o e-mail já, Rafael? Gabriel, esse é o e-mail do nosso Domingo Show. Se a tua empresa quer ajudar de alguma forma a Rayana no futuro dela e também do Gabriel, por favor, seja um empresário, que a tua empresa seja uma empresa do bem. E a gente quer isso aí. Bem, agora é o seguinte, vamos lá para fora, dá o microfone. Ô, Zefa, quer falar alguma coisa, Zefa? Eu quero mandar um abraço para todo mundo lá da minha cidade, de Monte Aurebe, e eles mandaram um abraço bem grande, tamanho do céu, para você. Ei, devolve o tamanho do mundo para eles. Ô, José de Piranhas, obrigada. Tá bom, vamos lá fora. Gente, ela está geladinha. Vem cá, vem cá, Gabriel. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Me dá as fichas lá fora, por favor, Anão. Daqui a pouco tem a reportagem do Geraldo. Lembra do Marquinhos, da Banda Líbanos? Ele que, né, acabou se tornando alcoólatra. Nós internamos ele lá em Artur Nogueira. E o tratamento durou oito meses, oito meses. Ele saiu e a gente foi levar ele até a cidade dele. E lá ele foi recepcionado pela Samira Choupo, por toda, né, por toda a cidade, a mãe e tudo mais. Eita nóis! Como a gente gosta de ver isso, né? É bom, né, em pleno domingo, que eu falo, a gente só, tanta notícia ruim nesse país. O país está passando uma lavagem. Esse país um dia vai ficar sério. A gente vê o lado bom do Brasil, que é esse. Gabriel! Josefa! Gente! Ela está tremendo, meu Deus do céu. Ô, meu amor! Gabriel, você sabe o que vai acontecer para ela e para você? Não! Tem duas surpresas. O Josefa tem surpresa para ela e tem surpresa para ele. Ah, eu agradeço de coração, porque eles merecem. Merecem mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Eita! Olha! As Geraldetes, que jamais serão chacretes. Vem cá. Agora é a Geraldete, tá? Isso, um do lado do outro. Isso, meu câmera. Rai, olha só como Jesus é bom. A rosto dela, fecha nela, meu câmera, por favor. Linda demais. Linda. Você vai ser uma grande. Pode ter certeza que você vai ser uma grande bailarina. Bem, agora o seguinte. Atrás dessa cortina, essa é a verdadeira. Estou aqui na camêndia aqui. Essa é a verdadeira cortina da esperança. E por trás desta cortina? Primeiro é para ela, primeiro é para ele. Olha, os dois juntos. Mais pertinho aqui. Vem mais, Rai. Vem mais, vem mais. O que você acha que tem atrás da cortina, Rai? Não faço ideia. Gabriel, o que você acha que tem atrás da cortina? Também não faço ideia, não. Pois é. Mas você de casa? Você que está com geral, você já sabe o que tem atrás da cortina. Eu sei bem o que é isso, porque lá atrás, quando eu não tinha nada, as poucas pessoas que eu encontrei que me ajudavam, no trajeto de nossas vidas, a gente tem que encontrar quem ajuda a gente. Portanto, você que está me vendo, que só está ganhando dinheiro, toma cuidado. Então, o mesmo dinheiro que a gente ganha, a gente tem que dividir com os outros, porque senão não tem graça. Não se torne um miserável diante de Deus. Ajude da forma que você puder. Ah, mas é pouco o que eu dou. Pouco para você, para mim, para pessoas como eles e tantas pelo Brasil. A gente não faz ideia do que a gente pode mudar. Vamos abrir a cortina da esperança. Abre! Olha, tudo de vocês. Olha, menina. Isso tem preço? A felicidade de quem já não ria mais. O sorriso no rosto de uma criança. Um menino que poderia ter feito pedido para ele mudar a vida das pessoas. A TV dos Brasileiros, o programa da família brasileira. Eu quero fazer um agradecimento aos nossos colaboradores. Primeiro, a de Gaspe. Ei, Moacir de Gaspe, parceira fiel do Domingo Show. Nós contamos a história para a de Gaspe. É a história de vocês. E eles mandaram eletrônicos, brinquedos. A de Gaspe mandou roupas. E olha, e mais dois cheques de 5 mil reais. Um para a família da Rayane e outro para a família do Gabriel. Ô, Zefa, tem dinheiro, tem bufufa, 5 mil. A de Gaspe é mais do que uma rede de lojas. Eu sempre falo, mais do que uma loja de calçados, de moda. É uma empresa, gente, que tem responsabilidade social. É uma empresa do povão. Tem iniciativas do varejo do bem. Logo, logo, eu como embaixador estarei no varejo do bem da de Gaspe. Essa empresa é do povão. A de Gaspe, né, que já recebeu aí vários prêmios em toda a sua trajetória. E vocês, estão bom? Ótimo! Eita! Escuta, sabe quem são eles ou não? Vocês são maravilhosos. A turma da Pacaraca! Inclusive... Vocês sabem dançar? Com certeza. Inclusive, as bonequinhas estão aprendendo a dançar balé. E como que dança balé? Deixa eu ver. Vocês sabem dançar? Deixa eu ver. Sabe dançar? Deixa eu ver. Rayane, tem que ensinar esses palhaços a dançar. É, que legal, gente. Olha, a de Gaspe, tá aqui o cheque da de Gaspe. Olha, pra cada um, uma família. A família do Gabriel vai receber 5 mil. E da Ray também vai. Mais uma vez. A gente vê, né? Assim, se todas fossem igual a de Gaspe. É muito legal. Muito bacana. Muito. Agora é o seguinte. Os dois. Cadê? Ô, Gabriel. E aí? E aí? Olha os seus personagens aqui. Lembrando, vem cá, Ray. Que eles se conheceram na escola. O mais legal disso. Ray, vem cá, vem cá, boneca. Vem cá. Corre aqui, meu amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Segura aqui, ó. Segura. Pera aí. Uma sacola de C, uma sacola. Segura aqui, Gabi. Segura uma sacola de Gaspe. E você também. Já posso falar agora do outro, Rafael? Eu quero agradecer. Essa empresa, a escola Nossa Senhora da Conceição. Vendo a história de vocês, Rayane e Gabriel, essa instituição lá de São José de Piranhas está doando para cada um de vocês bolsas de estudos completa. Então, para estudarem, vocês estão ganhando uma bolsa de estudo nessa super escola, que o estudo é fundamental. A dança vai ser importante, é legal, mas essa bolsa de estudos para você ter um estudo, para você ter um encaminhamento na vida. Então, muito obrigado mais uma vez aí, a escola Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado. Essa bolsa de estudos completas para os amigos até terminarem o ensino fundamental. Pega aqui, meus campeões, faz favor. A televisão também ganharam? Tudo deles? Televisão, videogame. Pega aí, mostra tudo, gente. Brinquedos e tudo mais. Muito legal, hein? Muito computador. É, que mais? Inclusive, a gente deu a surpresa para ela. O que que é? A gente vai levar a Rayane para Fortaleza para participar do nosso show e toda a renda vai ser doada para ela. Ok! Olha que legal, Ray. Vai lá, peixe os pais. Vai lá, vai lá, vai lá. E não é para a sala não, gente. Que legal. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente fica feliz. Feliz com tudo isso. Ray, Zefa, beijo no coração da senhora. Que Jesus abençoe, que continue abençoando a senhora. E também eu quero ver a Ray daqui a algum tempo, né? Uma grande bailarina. Gabriel, hoje você foi o nosso exemplo. Tá bom, meu garoto? Hoje você foi o nosso exemplo. Porque eu tenho certeza que muita gente, muita gente vai se espelhar em você. Você podia ter pedido alguma coisa para você e pediu para ela, né? Dois grandes amigos. Tá mais nervosa ou tá mais carminha agora? Calma. Um beijo, viu? Amamos você. Obrigada. Você não está sozinho.